Olha o ABC, Jones Carioca, capricha, será que dá? Tem! ABC! Tem! Do ABC! Nando, Nando, Nando é o nome da emoção do Frasquet! Olha o contra-ataque, dali, isso, grande bola do Itiberia, é com o Erivelton, rolou para o Nando, vai pintar o segundo gol, Nando, Luiz Felipe, será que dá? Tem! ABC! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do ABC! GOOOOOOOL! ERIVELTON! 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 ERIVELTON é o nome da emoção do Frasquet! ERIVELTON! Contra-ataque mortal do ABC! Cruzamento na área! Desio de cabeça o repote! Opa! Fez a proteção, é pênalti! Em cima do João Manuel Pênalti para o Potiguar Chance de colocar mais emoção na partida Ainda com muito tempo pela frente João Manuel, partiu com a bola, será que dá? Dá Gol do Potiguar João Manuel, João Manuel, João Manuel é o nome da emoção do Frasqueirão Tem a BC de novo, invadiu a área, tentou mais um drible e caiu, é pênalti Pênalti para cima do Leozinho Olha o Nando, será que dá? Tem a BC Gol do ABC Nando, Nando, Nando é o nome da emoção do Frasqueirão Tchau 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 Tchau